Olá, amigos do canal Jaumaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula do Japão. Isto, do curso Geografia Regional ou Geografia Geral Regional, como você preferir. Claro que há um conteúdo para os vestibulares, para os concursos, para o Enem. E nós estamos falando sobre o território japonês. Fizemos a apresentação, na sequência fizemos duas aulas sobre o relevo japonês. Vamos agora, ainda no quadro natural, no panorama natural, como queira, falar sobre os climas japoneses. Para tanto, vocês já sabem, funciona exatamente como uma aula. Por isso, nós vamos desenhar aqui, ou tentar desenhar, o mapa do Japão, pessoal. E neste mapa do Japão, que é um esboço devido ao tempo que nós temos, né? E ao material, ao tamanho do quadro, nós vamos destacar hoje, exatamente, a grande ilha do norte, que nós já sabemos que é a ilha de Hokkaido. Desculpe o desenho, eu estou fazendo rápido, é apenas um esboço para que a gente tenha a noção. E o Japão, basicamente, ele é formado, pessoal, por três grandes climas. E o clima de hoje, será o clima desta ilha do norte, que é Hokkaido, ou Caminho do Mar do Norte. Do Caminho, Kaimar, Hokkaido. Também, como nós vimos anteriormente, chamada mais pelos antigos de Iezu. E sabemos também que a grande cidade desta região é Saporou, conhecida internacionalmente por o nome de uma cerveja famosa. Ora, meus amigos, nós então vamos aproveitar esta área e vamos caracterizar o seu clima. Veja que eu fiz uma espécie de quadro sinótico. Deixam destacar para vocês o Mar do Japão, que está localizado à esquerda do nosso mar, portanto, a oeste. E a leste, à nossa direita, o Oceano Pacífico. Bom, devido à alta latitude, nós sabemos que o norte do Japão está por volta de 45 graus norte. Claro que a localização desta área é a chamada zona temperada do norte. E a zona temperada do norte, em uma área de alta latitude, tanto que eu vou colocar como referência a posição de 45 graus de latitude ao norte, bem acima do trópico de Câncer. Não bastasse essa latitude médio elevada, nós teremos aqui a influência da corrente fria, uma das mais famosas correntes frias do mundo. Note que aqui a cor agora não é arbitrária, uma cor azul para uma corrente oceânica, para uma corrente marítima. Quer dizer que ela é uma corrente fria, e eu estou me referindo à corrente Oyashio, ou seja, corrente mãe, traduzindo para o português. Essa corrente Oyashio, ela vai tornar o clima frio do norte do Japão ainda mais rigoroso. Então nós temos as condições que vão determinar o primeiro clima do Japão, o clima do norte, o chamado clima temperado frio. Este clima temperado frio, ele terá um inverno bastante rigoroso. Inverno esse, que deve durar de oito a nove meses. Portanto, no período mais rigoroso, as temperaturas atingem facilmente 20 graus negativos, ao ponto que é muito famoso, o chamado Festival de Inverno de Sapor, onde se constroem grandes, gigantescos bonecos de neve. É também comum que alguns aventureiros saiam da ilha de Hokkaido e vão até o Polo Norte caminhando, porque o frio, o inverno é tão rigoroso, que a água do Oceano Pacífico se torna gelo, se congela na superfície, permitindo uma ponte gelada periodicamente, intermitentemente, entre Hokkaido e o Polo Norte. Nós temos, neste período, um período de neves que pode atingir até 200 dias. A queda de neve pode atingir até 7 dos 8 meses, dos 9 meses de inverno. E a quantidade de neve é surpreendente. Chega a se precipitar 2 mil milímetros de neve por ano. Ou seja, a quantidade de neve que cai sobre Hokkaido é praticamente o dobro da chuva que cai, em média, no Brasil. É uma quantidade, portanto, bastante significativa de neve. E, desta forma, a gente vai conhecendo o rigor do clima de Hokkaido. A vegetação que aqui existe é a taiga, ou floresta boreal. Por quê? Porque a taiga, ou floresta boreal, ela só existe no hemisfério norte. Boreal é um dos sinônimos de norte. Ela também é chamada de floresta aciculiforeada. Porque as folhas destas árvores, elas têm o formato de agulha, justamente para resistir ao inverno rigoroso. Ela também é conhecida como floresta de colíferas. Notando, pessoal, que o Japão é um dos países do mundo que mais mantém intacta a sua cobertura vegetal. Pelo menos 75% do território japonês mantém a cobertura vegetal intacta. Por isso, o Japão se parece com um jardim. É notável, pessoal, que a taiga, ela tem o caule branco, graças à grande quantidade de celulose, e a copa em formato de cone. Daí a denominação conífera. Na medida em que cai a neve, evidentemente, os galhos sentem o peso, encostam no caule e a neve se esvai. É um mecanismo bastante interessante para suportar o frio. As folhas, em forma de agulha, vejam que a água cai, mas em forma de neve. Portanto, nós temos poucas chuvas. Sendo assim, o vegetal desenvolveu essa estratégia para evitar perder a água por evaporação, uma vez que o clima é seco, já que ao invés da queda de água, nós temos a neve. Muito bem. O fato de nós termos troncos brancos ricos em celulose, favoreceu a indústria do papel. Lembrando a vocês que o Japão é um dos países que mais importa papel no mundo, principalmente dos Estados Unidos, da Rússia e do Canadá. O povo japonês consome publicações num ritmo muito elevado. Mesmo atualmente na era da internet, os grandes jornais japoneses têm tiragens em milhões de exemplares por dia. Nem se diz os mangás, os apreciados quadrinhos japoneses. E também é um povo que lê muitos livros. Portanto, a demanda de papel é bastante elevada. Como o país preserva a natureza, ele prefere importar este papel. Este preservar da natureza está ligado também a um elemento da cultura japonesa, que é a religião primitiva do Japão, o Shintoísmo, que hoje no país ainda tem 80 milhões de adeptos. A segunda maior religião do Japão é o Budismo. E o Budismo, como nós sabemos, veio da Ásia continental, da Índia, depois chegou à China e da China ao Japão. No Japão, nós temos atualmente 60 milhões de adeptos. O curioso é que quando você soma, dá mais do que a população japonesa. É porque eu tenho japoneses que seguem as duas crenças, tanto o Shintoísmo quanto o Budismo. Em futuras aulas, nós analisaremos um pouco mais de detalhes o Shintoísmo. O Budismo já foi analisado neste curso, quando nós estudamos a Ásia de Monções, especificamente as religiões da Ásia de Monções. Bem, pessoal, nós aproveitamos, além de conhecer o primeiro clima japonês, nós também conhecemos a vegetação e um pouco da sua cultura para justificar o fato do Japão ser um país extraordinariamente preservador do meio ambiente. Um outro destaque é o fato de o Japão ser um país muito pequeno, as montanhas deixam ele muito estreito, pelo menos nas áreas de agropecuária e, sobretudo, para o povoamento. E aqui em Hokkaido, nós temos o maior rio japonês, o rio Ishikari. O rio Ishikari, que banha a região de Hokkaido, ele tem uma extensão de apenas 400 quilômetros. Veja, ele é um terço do tamanho do nosso rio Tietê, que banha o interior do estado de São Paulo, em cerca de 1.300 quilômetros, e que está muito longe de ser um dos grandes rios brasileiros. Portanto, realmente é muito pequeno, porém bastante aproveitado. No caso de Hokkaido, o grande destaque recai sobre a triticultura. Tanto o solo, mas principalmente o clima, sobretudo no vale do rio Ishikari, onde nós temos, portanto, a água, favorece a triticultura. Bem, nós também temos, nesta região, a produção de energia hidrelétrica. O Japão aproveita quase 100% de suas quedas d'água. Mesmo no inverno rigoroso, as hidrelétricas continuam, mas, evidentemente, quando a água está congelada, ela é substituída pelas termoelétricas ou pelas usinas nucleares. Mas o aproveitamento é extraordinário. Você poderia estar até me perguntando, aproveita-se 100% do potencial hidrelétrico, como é o caso do rio Ishikari, o maior rio do Japão, mas e os terremotos? A tecnologia de construção com grandes molas, que se distendem no sentido contrário aos tremores, fazem com que essas construções sejam bastante eficientes e, sobretudo, muito funcionais, mesmo nos desastres naturais no Japão. Bem, pessoal, desta forma, nós ficamos por aqui com elementos, com destaques, com condições, com cultura, religião sobre o Japão. Claro que nós fomos puxando esses adentos para que vocês não fiquem pensando que estudar geografia é algo muito distante. Sempre existem inter-relações entre as áreas da geografia, a física, a humana, a econômica e a política. Meus amigos, claro que nós estaremos juntos, oportunamente, em uma nova aula. Há muito Japão pela frente ainda. O que eu vou pedir para vocês, humildemente, é que este canal é gratuito e sempre será e ele atende com maior carinho as necessidades de alunos do ensino médio, cursos pré-vestibulares, pessoas que queiram se reciclar, que queiram conhecer. Portanto, se vocês pudessem nos ajudar, é claro que a primeira maneira seria deixando seu like, seu joinha, um comentário, compartilhando esse vídeo, dizendo que este canal existe, acionando o sininho das notificações para receber as novidades. Quem vos falou foi o professor Carlos Maza. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova aula de geografia geral, regional, como dissemos há pouco, há muito Japão pela frente. Até o próximo encontro. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.